A decisão de nacionalizar a banca é anunciada a 14 de março de 1975. De acordo com o decreto que a formaliza, a medida decorre da necessidade de concretizar uma política económica antimonopolista que sirva às classes trabalhadoras e às camadas mais desfavorecidas da população portuguesa no cumprimento do programa do movimento das Forças Armadas. Segundo então se explica, o sistema bancário constitui a alavanca fundamental de comando da economia. A nacionalização da banca é amplamente saudada pelas forças politico-partidárias e pelos trabalhadores do setor que há muito a reivindicar. Já em dezembro de 1974, 11 conhecidos empresários com ligações ao Banco Intercontinental, ao Crédito Perdial Português, à Sociedade Financeira e à Torralta tinham sido presos, acusados de sabotagem económica. Além da banca nacionalização, foi o caso das seguradoras, da refinação de petróleo, dos transportes, da energia, da indústria pesada e de transformação. Todo o processo teve em vista o controle estatal dos setores estratégicos da economia nacional. A radicalização do processo revolucionário, sobretudo a partir do 11 de março de 1975, levou a que alguns empresários escolhessem o Brasil para se fixar. A reforma é a privatização do país, levou a garantir a tomada normais, que ambas aseixas musicais. Acabem do país, levou a garantir a tomada normais, que defesa. A reforma é a logística de abuela pois, levou a garantir a partir dasazione de pequenos de defesa. Tá, a partir de locais e a partir do país, levou a garantir a partir de cima de alguns dos exemplos prévejantes, A CIDADE NO BRASIL Muito menos os protagonistas dos factos, pois imagina agora que um seu antepassado, leitor das crónicas de negócios do século XIX, regressava à Lisboa para retomar as leituras. Que espanto sentiria ele ao encontrar os mesmos nomes daquelas grandes famílias que povoavam a Baixa ou a Lapa? Será que ainda vão lá estar em 2150? O longo domínio de algumas famílias na economia portuguesa explica-se em grande parte pela escolha do casamento. Ao longo de mais de um século, a Rota das Fortunas é marcada por alianças que criam um centro na transmissão da propriedade. No centro desse centro esteve sempre a família Melo. Na primeira metade do século XX, os Melo ligam-se aos poderosos Lima Maier pelo casamento de Jorge de Melo com Luísa Lima Maier. Um dos filhos desta união, Manuel de Melo, vai casar com a filha do industrial Alfredo da Silva, integrando assim o grupo CUF no Império Melo. Desta união nasce Cristina, futura esposa de António Champalimó. Os seus filhos iniciam a linhagem Melo-Champalimó, que se junta aos Melo Espírito Santo. Outro dos casamentos do século é o dos primos Manuel Ricardo Espírito Santo e Maria do Carmo Muniz Galvão, ainda nos anos 50. Maria do Carmo é filha única do maior acionista individual do BES e de uma prima de Champalimó. Em 2011, era dona da oitava maior fortuna de Portugal. Ao longo de mais de um século, muita coisa mudou. Alguns dos grandes nomes do século XIX perderam preponderância e emergiram novas famílias capitalistas em que a direcção dos negócios continua a ser transmitida com a herança. Mas a árvore genealógica da burguesia portuguesa mostra-nos, afinal, uma grande família. A família que domina o centro do poder económico. No final do século XIX, Portugal está na mão dos proprietários da terra e dos banqueiros criadores da coroa. Uma oligarquia que acumula cargos políticos, títulos de nobreza e rendas do Estado, as concessões dos tabacos, água, cimentos, navegação, gás e eletricidade. São os donos dos palácios da capital e das vilas dos Turil, de Sintra e da Ericeira. O nome maior desta geração é Henri Burnet. Perante a crise financeira de 1876, é intermediário de um vultuoso empréstimo inglês a Portugal. Tem em diante, investe em quase todos os setores. Na futura CUF está associado a Alfredo da Silva. Adolfo Lima Maier vem da propriedade agrícola, do comércio e do imobiliário. Tal como Burnet torna-se banqueiro e criador da coroa. Os ulricos estão instalados no negócio dos tabacos e na banca. Ocupam cargos dirigentes na política e associam-se pelo casamento à família Melo. José Maria do Espírito Santo Silva é um nome novo na Baixa Oitocentista. Filho ilegítimo do Conde de Renduf, diretor da polícia, sob o liberalismo. José Maria herda do pai o capital suficiente para, ainda jovem, abrir uma casa de câmbios e de lotarias. Passa mais tarde ao imobiliário e à exploração colonial. Até à Segunda Guerra Mundial assiste-se a um desenvolvimento capitalista lento, avesso ao risco da modernização e com acumulação garantida pelo Estado. A classe dominante reparte-se por vários setores de atividade, mas há um núcleo duro de negócios, feito de relações económicas, cargos políticos e linhas de parentesco. A classe dominante em Portugal, no princípio do século XX, pode-se dizer que tinha quatro pernas. Uma, a grande propriedade rural tradicional, protegida no caso do trigo, que era o seu grande setor pelas pautas, pelas leis serialíferas do fim do século XIX. A lei da fome, exatamente porque protegia o trigo nacional e proibia a importação do trigo estrangeiro e, portanto, permitiu uma brutal acumulação de riqueza nas mãos da burguesia fundiária. O segundo pé, o grande comércio internacional, o import-exporte, onde nasceu, no fundo, a banca comercial. Terceiro grande pé, o comércio colonial, protegidíssimo através das pautas de proteção que reservavam o mercado colonial para a exportação metropolitana e que protegiam a exportação das mercaderias coloniais para a metrópole. E o pésito que começa a aparecer no fim do século XIX, que é a indústria e que nasce totalmente sob a proteção do Estado. A Primeira República não consegue gerar uma modernização que tire da pobreza a grande maioria da população. Eles tinham um programa político de democratização, aliás, programa não cumprido, programa que saia o Estado, mas em termos económicos nunca tocaram, nunca tocaram num milímetro da propriedade privada. Tocaram na propriedade da Igreja, que foi nacionalizada, mas não tocaram na propriedade privada. Pelo contrário, a ideia do Partido Republicano era dizer à burguesia confiem em nós que nós governamos bem. Deem-nos a vossa confiança que nós cuidamos da vossa propriedade, cuidamos dos vossos interesses. Mas à elite não basta a continuidade com o regime económico da monarquia. O 28 de maio de 1926 instala a ditadura e aclama Oliveira Salazar que virá a ser muito mais do que um mago das finanças. O Estado Novo vai surgir como a resposta de consenso das várias direitas da direita portuguesa que se juntam em torno de uma ideia que é esta. É preciso acabar com a ameaça operária e fazer dessa derrota sobre o momento operário a base de recuperação das taxas de lucro e de acumulação da burguesia. E um Estado, em segundo lugar, que tivesse autonomia e autoridade suficiente sobre os diversos setores da classe dominante para impor um programa de recuperação económica e de regulação da economia perante a crise, necessidade que é absolutamente agravada com a crise de 1929. Nos anos 30, a maior concentração de mão de obra é nas indústrias de base. A refinação de petróleos é o monopólio da SACOR, empresa de capitais mistos, onde, do lado privado, se destaca o banco, espia entre a Sapec, Belga e a CUF. É nestes setores que se formam os monopólios que estruturam a economia nas décadas seguintes. Alfredo da Silva e Henrique Sommer simbolizam os raros capitães da indústria, conciliando disponibilidade de capitais e espírito empresarial. Henrique Sommer tem investimentos concentrados na indústria cimenteira. Obras públicas, estradas e infraestruturas do Estado serão o seu negócio, adere à Legião Portuguesa e cultiva boas relações na ditadura. O seu herdeiro será António Champalimó. Alfredo da Silva vem de uma família rica de comerciantes da capital. Aos 21 anos, já dirige a Aliança Fabril. A fábrica de sabões é comprada pela CUF, da Ribornet, e Alfredo da Silva entra na administração do grupo que acabará por liderar. Desempenha diversos cargos políticos, sempre ao serviço de posições autoritárias, de João Franco a Cidónio Pais e ao Estado Novo. Depois de adquirir o Banco Tota, a CUF é atingida pela crise financeira de 1929. Salazar mobiliza a banca pública para resgatar Alfredo da Silva e é assim que a CUF chega aos anos 30. Além dos adubos, domina a atividade portuária, a construção naval e a transformação de tabaco. sob a proteção do regime vai tornar-se o maior potentado econômico do país com escala internacional. O regime tem duas características. É que, de um lado, cria grupos industriais e, de outro lado, mantém uma ganga de pequenas atividades obsoletas, mas que são mantidas. São mantidas como? São mantidas como base social do regime. São mantidas através de dois instrumentos fundamentais. O meu condicionamento industrial, que é uma coisa quase surrealista, quer dizer, visto aos olhos dois, porque significa que tu não podes, não é só abrir uma nova indústria. Não podes mexer em nada de essencial na tua empresa, meter uma máquina nova, mudar um turno de trabalho, recrutar mais trabalhadores, despedir. Não podes fazer nada de relevante, desde a criação da empresa, provavelmente até à modificação do seu funcionamento, sem autorização do Estado. Em segundo lugar, cartelização corporativa, que é a formação de uma espécie de disciplina setorial corporativa, organizada pelos grémios patronais ou pelos organismos de coordenação económica, numa economia que é completamente regular. O capital português tem um papel importante no apoio aos franquistas durante a Guerra Civil de Espanha. O empresário Manuel Bolhosa afirma ter negociado com o próprio Franco os fornecimentos de combustível da Sonap para os aviões alemães ao serviço do golpe. Alfredo da Silva fornece navios para o transporte de tropas, armas e mercadorias. Jorge Botelho Muniz, quadro da CUF e criador do Rádio Clube, recruta voluntários para o lado franquista. Nos anos 60, Manuel de Melo e Manuel Espírito Santo receberão condecorações espanholas em reconhecimento pelos serviços prestados a Franco. Perante a Segunda Guerra Mundial, a elite vai beneficiar amplamente com a neutralidade do Estado português. Pela única vez em todo o século XX, o país exporta mais do que importa. Na posse de largas reservas de ouro e divisas, a ditadura lança-se no planeamento da modernização económica. Os bancos são quem mais ganha com a guerra. O nascimento do BPA, em 1942, liga-se à necessidade de separar a casa bancária de Cupertino Miranda dos seus negócios de exportação, já incluídos na lista negra dos aliados pelas ligações alemãs. Entre os grandes bancos de Lisboa, o BES conquista a liderança. Em 1936, o banco é procurador do Estado nazi no fornecimento de armas ao governo de Portugal. A Alemanha ultrapassa pela primeira vez a Inglaterra nas importações portuguesas. O banco de Ricardo Espírito Santo vai de vento em popa durante o conflito mundial, duplicam as aplicações do banco noutras empresas e quadriplica o valor das suas ações. Mas as ligações do Espírito Santo aos alemães vão mais longe. É na casa da família, em Cascais, que se hospeda o duque de Windsor, o rei inglês que abdicou-o do trono. A explicação pública foi o casamento com uma mulher divorciada, mas é também certo que o seu alinhamento com o nazismo preocupava a elite britânica. O plano de Hitler era instalar Edward no trono de uma futura Inglaterra ocupada. Para isso, pretendia que o duque se mantivesse fora de território inglês. Nesse processo, Ricardo Espírito Santo é intermediário da Alemanha junto do duque. Mas as diligências do banqueiro fracassam. Windsor acaba por seguir as ordens de Churchill e instalar-se nas Bahamas britânicas. Estas movimentações são seguidas de perto por Salazar que cultiva com o Ricardo Espírito Santo uma amizade única. Reúnem-se aos domingos e correspondem-se regularmente. Quando o banqueiro morre, em 1955, Salazar, sempre a ver suas cerimónias privadas, comparece no funeral. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Durante vários anos, Portugal é um país essencialmente articulado na agricultura. Este estado de coisas tende a evoluir, ainda que lentamente, quando entra em marcha o processo da eletrificação. A construção de barragens foi um primeiro passo nesse sentido, seguindo-se o lançamento da rede distribuidora. ao lado dos rebanhos da idade agrícola, apareciam as estruturas da era tecnológica. Em 1960, Portugal vive o maior atraso da sua história em relação à média da Europa desenvolvida, mas a economia vai começar a crescer rapidamente. O pós-guerra é marcado pela integração entre capital industrial e financeiro. Esta integração ocorre nos grandes bancos de Lisboa e na Banca do Norte, mas também nas parcerias do Estado com o capital privado, na SACOR, com o BES e capitais romenos e franceses, na companhia de celulose ou no amoníaco português com capitais belgas. Finalmente, os grandes centros de integração industrial e financeira são as famílias Champalimó e Melo, protegidas por regras alfandegárias que garantem mercados exclusivos. Mas esta modernização é conservadora, com uma especialização atrasada. Metade da indústria está no vestuário, calçado, alimentação, bebidas e tabaco. Ao longo de 40 anos, um em cada dois operários trabalha no têxtil. O salário pago na indústria é metade do espanhol e um quarto do alemão. Este atraso tem também a sua raiz no poder do latifúndio, que bloqueia todos os projetos de reforma dos campos e de aumento da produtividade agrícola. Esses projetos são derrotados e os vencedores mantêm os seus privilégios. Fazer uma reforma agrária, dividir o latifúndio, significava criar uma classe média rural. E a classe média rural era o que viabilizava a compra de adubos, a compra de maquinaria, a compra de chapéus, a compra de sapatos, a compra dos produtos de uma indústria de bens de consumo. Se tu não fazes esta reforma, tens sempre um mercado interno muito estreito, sempre. Como é que se viabilizam então grandes indústrias? Administrativamente. Criando regimes em que não há concorrência e há monopólio. O Estado Novo assegura sempre um estatuto de proteção absoluta aos monopólios de base industrial. O Grupo CUF representa perto de uma centena do Minaliznave, a Companhia Nacional de Navegação, a tabaqueira. Está associado a capital estrangeiro, nas fibras sintéticas, nas celuloses, na grande distribuição. Em 1974, representa mais de 15% do produto nacional. António Xambalimou, o sobrinho de Henrique Sommer, vai desenvolver a indústria cimenteira na metrópole e em África, contraindo vultuosos empréstimos junto do sogro Manuel de Melo e junto do Estado através da Caixa Geral de Depósitos. É também sob a proteção do Estado que Xambalimou se lança no projeto que lhe dará uma das maiores fortunas europeias. O ministro Ferreira Dias dizia que um país sem siderurgia não é um país, é uma horta. É assim que, com um capital social de apenas 750 mil contos, Xambalimou opera em investimentos quatro vezes maiores assegurados pelo Estado. O mesmo Estado que oferece à siderurgia o monopólio do mercado português a preços exorbitantes em relação aos europeus. A cultura da burguesia industrial portuguesa é uma cultura de chapéu na mão em relação ao Estado. Quer dizer, até hoje, o Estado foi essencial para esta burguesia industrial enquanto existiu, pois, enfim, nos tempos recentes, a desindustrialização levou a isso tudo, mas, enquanto existiu, sempre numa fortíssima dependência do privilégio do Estado. Xambalimou vai expandir o seu poder em Portugal e nas colónias, sobretudo com o acesso estratégico à propriedade bancária. nos anos 60 adquire o banco Pinto e Souto Maior em 1971 fica perto de dominar a banca comercial ao adquirir parte do Banco Português do Atlântico ao seu fundador Cupertino Miranda. Quando vende, Cupertino pensa que outros sócios não farão o mesmo e que manterá a sua posição de controlo, mas engana-se. É surpreendido por Xambalimou quando este já tem a maioria do capital do BPA. Cupertino Miranda recorre, então, ao governo. Marcelo Caetano também não deseja a concentração de mais de um terço dos depósitos bancários do país nas mãos de Xambalimou e decreta a anulação do negócio. Assim como o protegia, o Estado arbitrava os grandes interesses, mesmo à custa de duros conflitos. No fim do regime, um em cada três portugueses tem um consumo de proteínas abaixo do nível considerado vital. Portugal é o único país europeu em que diminui a população residente. Até ao fim da ditadura, emigram mais de um milhão e meio de portugueses, fugindo à miséria e à guerra colonial. Os donos de Portugal continuam a ser famílias portuguesas protegidas pelo regime. Ao longo de 48 anos, o compromisso com a ditadura é completo. Testemunho disso é a relação direta que mantêm com a polícia política. Os patrões, através dos seus serviços de relações públicas, pedem à polícia que se infiltre nos quadros, sobretudo nas zonas sensíveis dos quadros das suas empresas, para fazer espionagem policial e política contra os agitadores. Quer dizer, esta polícia entendia que a repressão política era um elemento constitutivo do seu negócio. só se mantinham custos de trabalho permanentemente baixos através da proibição dos sindicatos livres, através da proibição do direito à greve e através da repressão de qualquer infração a estas proibições. E isso fazia-se como? Através da polícia política e através da guarda republicana. Música Música Se inscreva no canal As nacionalizações entregam ao Estado cerca de 250 empresas, mas estas eram proprietárias de muitas outras. A escolha é então concentrar. O setor público nunca ultrapassa um terço do investimento e fica abaixo de 7% do emprego. Mas a concentração cria dimensão e escala, tornando-se numa vantagem futura para os grupos económicos que voltarão a dominar estes setores. As privatizações partiram dessas empresas, foram a ser grandes empresas que foram privatizadas, o que permitiu também uma rápida reconstituição dos grandes grupos económicos, porque assentaram não uma multiplicidade de empresas que existiam antes do 25 de abril, embora muitas vezes pertencendo ao mesmo grupo, mas já tendo como base, uma base económica muito maior, que eram essas grandes empresas. E isso foi o que sucedeu. A situação complica-se para muitos dos dirigentes de topo dos grupos económicos, apostados em espínola e no golpe de 11 de março de 1975. Três dias depois, o governo do PSD, PS e PCP, decide a nacionalização da banca. Nos anos seguintes, as grandes famílias escolherão o exílio, Espanha, Suíça, Brasil. O Espírito Santo ativam contactos. O Citibank oferece uma sede em Londres. Rockefeller abre uma linha de crédito. A ditadura militar brasileira concede autorização especial ao Espírito Santo para um banco de investimento dirigido por José Roquete, com capitais alemães, norte-americanos e brasileiros. Tal como os Espírito Santo e Bolhosa, Champalimou está ligado à rede clandestina do MDLP que ataca organizações de esquerda. Já no Brasil, viaja ao encontro de Pinochet, que o convida para dirigir a produção cimenteira do Chile. Champalimou prefere o negócio da sua própria cimenteira em Minas Gerais e o das suas fazendas, das maiores produtoras mundiais de feijão. A partir da revisão constitucional de 1982, Mário Soares e o Bloco Central abrem os setores estratégicos à concorrência privada. O passo que hoje damos reveste-se de um grande simbolismo. É mais um sinal a que outros se seguirão. A vontade política de mudar a sociedade e o Estado, em termos modernos e europeus, não falta. Há condições económicas e sociais. Há prestígio internacional. Ao longo dos anos 80, velhos e novos protagonistas tomam posições para o ciclo privatizador. Com a adesão à CEE, o Estado ganha nova centralidade ao tornar-se pivô de enormes financiamentos comunitários. O mercado bolsista afirma-se. Só entre 1987 e 89 são criadas mais de 300 sociedades financeiras. O que era irreversível em 1975 vai deixar de o ser. As empresas nacionalizadas no 11 de março vão poder ser integralmente privatizadas de acordo com o que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros. A lei aprovada pelo Governo tem como objetivos essenciais primeiro reduzir o peso do Estado na economia, depois garantir também o pagamento, tanto quanto possível, antecipada dívida pública. O Grupo Espírito Santo regressa em força na EFASEC e na SECLA. associado ao Euromarché e no imobiliário. A SONAI, de Belmiro de Azevedo, tem o maior volume de negócios entre os grupos privados e vai integrar-se nos projetos de banca privada de meados dos anos 80. É também o caso de Américo Amorim, líder mundial na transformação da cortiça, que detém um terço do BCP no momento da fundação. Em 1991, o BPI adquire o Fonseca Tiburné numa operação polémica que chegou a estar anulada pelos tribunais. Verificava-se que o mesmo BPI tinha avaliado o banco de que foi depois comprador privilegiado. Já sob o Governo Guterres, o BPI adquire mais dois bancos. Nas nacionalizações, Manuel Bolhosa perderá a SONAP e o crédito predial português. Daí em diante, fará as suas maiores aplicações no estrangeiro. Mas na viragem do século, ainda está entre as quatro maiores fortunas portuguesas. Tem posição na Petrocontrol, vencedora da primeira fase de privatização da Galp, e faz sociedade com o Champalimau, o Gemelo, o Espírito Santo, Amorim e a SONAI, todos sob a presidência de Freitas do Amaral. Anos depois, a venda desta cota à italiana ENI resulta em 500 milhões de euros de mais-valias isentadas de impostos pelo Ministro Pina Moura. No final do cavaquismo, a economia é dominada pelos beneficiários das privatizações e pelos novos setores dirigentes, construção civil, imobiliário, grande distribuição comercial. Nos maiores grupos, o peso da indústria transformadora não é expressivo. Esta tendência vai acentuar-se com os governos do PS, concentrados em privatizar o que ainda restava de monopólios de renda garantida, Galp, Brisa, EDP e Portugal Telecom. Portugal foi o país da União Europeia que mais privatizou no ano passado. Nos próximos dois anos, o ritmo vai continuar acelerado. No bienio que vai entrar, será privatizada a ANA, a PortoCel, a terceira fase da Simpor, a Petrogal, a segunda fase da Brisa e da EDP e a Tabaqueira, entre outras. Houve muitos bancos que acabaram por ser privatizados, que foram adquiridos pelos privados com dinheiro emprestado pelos próprios bancos. Isso, por um lado. Por outro lado, também contribuiu e facilitou essa aquisição, as imunizações que se acabaram por dar aos grupos que tinham sido, cujas empresas tinham sido nacionalizadas. Para além de perder um instrumento importante de controle do desenvolvimento da economia, também perder um instrumento importante de obtenção de meios financeiros para o orçamento do Estado. Apenas para o período de 2004 a 2010, as empresas, poucas empresas que ainda estão sob o controle do Estado, contribuíram para o orçamento do Estado com cerca de 3.400 milhões de euros. Quando se privatizar, esta fonte de rendimento desaparece também para o Estado. Portanto, ele vai ter que compensar lançando mais impostos sobre a população. É sempre o poder de Estado que vamos encontrar nos grandes momentos da reconfiguração do poder económico. A parceria histórica do Grupo Espírito Santo com o Crédia Acricol nasce em 1986, quando este era ainda um banco mutualista com a administração nomeada pelo governo francês. Segundo o administrador Mário Mosqueira, é o próprio Mário Soares quem agencia, junto de François Mitterrand, aquela participação na privatização da Seguradora Tranquilidade e do BES. O Crédia Acricol ainda hoje é dono de quase um quarto do Banco Espírito Santo. Começámos na monarquia, passámos a implantação da República, depois as nacionalizações, depois novamente a República, e portanto eu diria que o Banco Espírito Santo é um banco de todos os regimes e de todo o género. Pelo seu lado, Champalimó regressa a Portugal para encarnar o protesto contra a abertura ao capital estrangeiro dos chamados Centros de Decisão Nacionais. Exige preferência nas privatizações. Contará com a empenhada ajuda do Estado. Na semana anterior à privatização da Mundial Confiança, recebe 50 milhões de euros de indemnização pelas nacionalizações da Simpor e do Banco Pinto e Souto Maior 17 anos antes. Entre a primeira avaliação e o valor final, esta indemnização é multiplicada por 50 pela mão do Secretário do Estado Elias da Costa. Champalimó compra então a Mundial Confiança e já com acesso ao capital da seguradora vai à privatização do Banco Pinto e Souto Maior. Suponho que sejam grandes as sequelas do socialismo que andou por lá. Mas o percurso de Champalimó na banca privatizada não ficará por aqui. O processo de privatização do Banco Tota e Açores é uma longa história de escândalos e conivências políticas no governo Cavaco. Finalmente, o Benesto decidiu confirmar aquilo que toda a gente adivinhava. A maioria do Tota e Açores já lhe pertence e os destinos do Banco Português são ditados em Madrid. José Roquete que durante três anos garantiu que o Tota nunca seria espanhol afinal é apenas um pequeníssimo acionista do Banco tendo passado todo o poder a Mário Conte. Como é que foi possível em violação flagrante da lei que o Tota e o crédito perdial português privatizados tivessem passado para o controle maioritário de um banco espanhol? Mas a falência do Benesto deixa o Tota à deriva. O ministro das Finanças Eduardo Catroga entrega o banco à família Champalimó sem passar pela OPA obrigatória para que fique em mãos portuguesas como ainda se diz na época. Porém, cinco anos depois Champalimó surpreende o país ao anunciar a venda de toda a sua ordem financeira ao mesmo Banco Santander. Novo escândalo. Guterres ainda tenta vetar o negócio mas Champalimó recorre para a Comissão Europeia. Em Portugal conta com o apoio interno de vários pesos pesados da política entretanto ligados aos quadros do Santander. Já com Pina Moura no Ministério das Finanças o governo cede. Tota e crédito perdial ficam mesmo no Santander. A Mundial Confiança e o Pinto e Souto Maior são comprados pela Caixa Geral de Depósitos. Pina Moura vai depois entregá-los a Jardim Gonçalves que paga à Caixa com uma cota no BCP. O banco não gasta um cêntimo ganha dimensão e recebe um acionista sólido o Estado. António Champalimó fecha a sua carreira com um encaixe de 1.500 milhões de euros. A família Melo concentra-se hoje em aplicações financeiras em setores com rendas asseguradas pelo Estado. A Brisa é a EDP a saúde privada além de deter metade da EFASEC. Sempre rodeado de figuras políticas de primeiro plano José Manuel de Melo detinha no início do novo século uma fortuna correspondente a 2% do PIB nacional. Mas esta fortuna foi reconstruída de mão dada com o Estado ao longo dos últimos 20 anos. Reorganizado logo nos anos 80 o grupo aposta na indústria alimentar. No início da década de 90 os Melo são indemnizados pelas nacionalizações. Do Estado recebem também vultuosos empréstimos através da banca pública para comprarem a sociedade financeira portuguesa e a bonança. Mas para esses negócios a família procura sedes abrigadas do fisco português. É uma empresa especificamente criada para participar nesta privatização. Em que país? Na Irlanda. O grupo entra depois para a privatização da tabaqueira. Da União de Bancos Portugueses privatizada forma-se o Banco Melo. Tal como os seguros Império o Banco Melo acabará integrado no BCP. A aliança com Jardim Gonçalves termina em 2007 e os Melo saem do Banco Comercial Português com 450 milhões de euros. A história dos primeiros 20 anos do BCP é de Jardim Gonçalves. É pela mão de Mário Soares e Medina Carreira que chega à presidência do BPA nacionalizado. Ali prepara a criação de um novo banco privado o BCP levando para a nova instituição quadros bancários e muitos clientes. Anos mais tarde na maior privatização de sempre o próprio BPA é absorvido pelo BCP. Américo Amorim será o primeiro grande acionista mas sairá cedo perante o poder absoluto de Jardim Gonçalves que limita os direitos de voto a 10%. O problema do BCP é que muitos acionistas são também grandes devedores empresas com enormes necessidades de capital clientes das privatizações e fornecedores de obras públicas. Em 2005 deviam ao seu banco quase 3 mil milhões de euros tendência que se agrava com os novos acionistas angariados pelo sucessor de Jardim Gonçalves. A guerra da sucessão torna públicas as falsificações de contas e resultados do BCP números que faziam disparar a remuneração dos seus administradores. Pouco depois os escândalos do banco privado e do BPN mostrarão um falhanço geral da supervisão pública com consequências ruinosas para os cofres do Estado. Com a administração do BCP suspensa pelo Banco de Portugal chega um novo poder Santos Ferreira ex-deputado do PS com carreira nos grupos O regresso das velhas famílias da ditadura é acompanhado pela emergência de sociedades vindas dos setores de acumulação mais rápida e menos arriscada. A grande distribuição o imobiliário as rendas do Estado. Uma das fortunas emergentes é a da família Soares dos Santos proprietária do grupo Jerónimo Martins. Nos anos 60 a Jerónimo Martins associa-se ao multinacional anglo-holandesa Unilever na produção de margarinas Alexandre Soares dos Santos neto do fundador dirige o grupo desde essa época. Com a rede Pingo Doce e a expansão para a Polónia a fortuna de Soares dos Santos ultrapassa hoje os 1900 milhões de euros e é a segunda maior do país. Outro dos empresários com lugar no pódium das maiores fortunas nacionais é Belmiro da Zevedo. Até ao Prec era um engenheiro da SONAI empresa de aglomerados e estratificados propriedade de um presidente do Futebol Clube do Porto Afonso Pinto Magalhães. Com a nacionalização do Banco Pinto Magalhães a família vai para o Brasil e a SONAI fica entregue a um pequeno grupo de técnicos titulares de um lote simbólico de ações. Anos depois um deles comprará uma cota substancial da empresa aos herdeiros de Pinto Magalhães. Belmiro arranca assim com um empréstimo de meio milhão de euros de origem até hoje desconhecida. A partir desta posição vira-se para as mais-valias especulativas. O Estado subsidia a entrada de empresas em bolsa e estimula o mercado de ações. A SONAI realiza operações entre empresas do grupo e o próprio Belmiro reconhece interpretações ousadas da lei. Não, da minha parte não há suspeitas nenhumas. Apenas tenho de fazer algumas inspeções e comecei por aqui. De resto garanto-lhe que a minha convicção é que o relatório final deste conjunto de inspeções vai concluir o seguinte tudo está bem. Perante o caso um secretário de Estado de Miguel Cadilho chega a demitir-se mas tudo acabará arquivado e a bolsa continuará no centro dos rendimentos da SONAI. Nos anos 90 metade do rendimento do grupo vem da compra e venda de ações. Divide-se hoje entre a distribuição comercial o imobiliário e as telecomunicações. Apesar do tom agreste de Belmiro de Azevedo perante os sucessivos governantes a SONAI tem contratado um bom número de dirigentes políticos. O número 1 do ranking dos mais ricos de Portugal é Américo Amorim. As raízes da sua fortuna remontam ao século XIX e ao fabrico de rolhas para vinho do Porto. Nos anos 60 Américo chega à direção da corticeira Amorim. O Estado Novo fecha os olhos ao modo de acumulação da família. A corticeira labora-se em Alvará à margem do condicionamento industrial e exporta para países banidos pelo Estado português Índia, China, Egito, todo o Bloco de Leste. Com o 25 de Abril Amorim é expropriado em 3 mil hectares de montado mas procura manter as melhores relações com os UCPs alentejanas a quem compra cortiça a baixo custo. Ao longo dos anos 70 com muitos proprietários dispostos a vender barato Amorim faz bons negócios na compra de herdades entretanto apoia a instalação em Portugal das embaixadas dos países de Leste. Mais tarde quando se inicia a liberalização daquelas economias o grupo abre uma fábrica na Hungria em parceria com duas empresas estatais. As mudanças que estão a aparecer na Hungria e na Lapa do Leste não são para mim nenhuma surpresa. Eu tenho 35 anos de vivência nesta área do globo pensei que foi tardiamente. Com a entrada na CEE Américo Amorim tal como centenas de empresários nacionais senta-se à mesa dos fundos comunitários mas o rei da cortiça chega a passar também pelo banco dos réus acusado pela União Europeia de falsificação fraude e desvio de fundos para a formação profissional algo como 2 milhões e meio de euros. Américo Amorim não vai ser julgado o processo instaurado contra o empresário prescreveu os factos que constavam da acusação foram ultrapassados no tempo passaram-se mais de 10 anos e por isso o processo foi arquivado. Amorim é hoje dono da única multinacional portuguesa dominante no seu setor a nível mundial está entre os maiores senhorios de Lisboa e tem forte presença no turismo algarvio em Troia com Belmir de Azevedo em Moçambique ou em Cuba associado ao governo angolano comprou um terço da Galp e criou o banco BIC liderado pelo ex-ministro Miramaral o BIC ganhou notoriedade em 2011 ao comprar por 40 milhões de euros o mesmo BPN que o Estado acabara de capitalizar com 500 milhões O poder político de Angola que tutela os fundos soberanos e todo o setor privado do país possui também parte significativa da economia portuguesa A elite angolana tem mais de 10% do BPI 10% do BCP 25% do BPN e negócios de vulto como a Motangil a PT a ZONE o Grupo Espírito Santo a Unicer É importante que no plano das relações do Estado e dos governos possamos traduzir esta intimidade que também existe hoje entre tantos portugueses e tantos angolanos Além de Durão Barroso estão convidadas 100 figuras do Jet Set português A afirmação destes velhos e novos grupos económicos continua a passar pela arbitragem e pelo equilíbrio de influências a partir do Estado Entre política e negócios o trânsito é permanente e muito intenso Os gabinetes ministeriais das finanças obras públicas emprego a economia são regularmente ponto de chegada para altos quadros dos grupos económicos ou ponto de partida para carreiras bem remuneradas nas administrações Em alguns destes casos o lugar no Ministério é hoje trampolim para uma vertiginosa ascensão social através de remunerações com que muitos quadros partidários nunca sonharam nem no partido nem nas suas profissões anteriores Estudámos estudámos o currículo de 115 desses ex-governantes do CDS do PS e sobretudo do PSD Se cada governante estabelecer uma linha entre as várias empresas em cujos órgãos têm assento conheceremos a teia da política que organiza os grandes negócios Veja-se este gráfico Cada uma destas grandes empresas teve ou tem nos seus quadros um ou vários antigos governantes dos Ministérios Estratégicos Para quem contrata a influência política é o ativo mais desejado A promiscuidade torna-se um problema colateral Quem dirigiu a privatização passa a dirigir o que privatizou Quem adjudicou a obra pública passa a liderar a construtora escolhida Quem negociou pelo Estado a parceria público-privado passa a gerir a renda que antes atribuiu ou vice-versa No Estado Novo a elite política do país era muito pequena e portanto a circulação entre os negócios entre a companhia de seguros o banco a sociedade industrial a empresa de importe que exporta a companhia colonial a companhia de transportes e o lugar no governo o lugar no aparelho de Estado é total e isso é uma constante desde sempre a característica no Estado Novo é que isto era um mundo é que era muito difícil de aceder a corrupção é uma espécie de subproduto da hegemonia do capital financeiro sobre o Estado que hoje é uma coisa absolutamente clara o Estado foi o construtor da burguesia até que um dia como no sobre conto do aprendiz do feiticeiro o aprendiz de uma conta do feiticeiro Os donos de Portugal continuam a ter no Estado um protetor e um organizador comprometido na distribuição da riqueza a desigualdade é acentuada por políticas fiscais distorcidas veja-se a repartição do rendimento entre o capital e o trabalho no ano de 2010 os rendimentos do capital são lucros dividendos e juros a sua contribuição é o IRC do lado do trabalho o rendimento é composto por salários e pelas pensões e outros pagamentos da segurança social mas os impostos a pagar são muitos IRS sobre o rendimento IVA sobre o consumo além de outros impostos e dos descontos para a segurança social é portanto o trabalho que paga através do Estado as rendas pelas parcerias público-privado e concessões os juros da dívida pública detida pelo capital e outros benefícios fiscais suplementares o capital paga pouco imposto o IRC pago pelas mil maiores empresas portuguesas é 1% do seu volume de negócios a Associação Portuguesa de Bancos assume uma taxa de IRC no setor pouco acima dos 5% entre outras razões este déficit fiscal é explicado pelo recurso a paraísos fiscais a começar por aquele que o próprio Estado Português disponibiliza só na Madeira entre 2005 e 2010 o Estado perdeu mais de 9 mil milhões de euros de receita fiscal dados oficiais o Amorim criou na Holanda a Amorim Energia com uma sócia angolana e é através desta empresa desta associada gestora de participações sociais que ele recebe os lucros que são distribuídos na Galp esses lucros que são transfidos para uma empresa no exterior não pagam esses dividendos não pagam impostos em Portugal a desigualdade é paga pelo trabalho e não só através dos lucros do capital e das transferências por via de impostos é paga também no consumo cotidiano portagens eletricidade gasolina comunicações estas prestações são hoje o negócio de empresas privadas monopolísticas os preços em Portugal sem impostos dos combustíveis gasolina e gás óleo e do gás são sempre sempre superiores em média aos preços praticados sem impostos em cerca de 20 países dos 27 da União Europeia quando os salários em Portugal por exemplo dos países da zona euro são cerca de metade dos salários praticados nesse país às vezes em alguns deles até menos que metade o papel dos bancos foi também central noutros negócios com muito poder a construção civil e o imobiliário enquanto as cidades se degradavam pelo aumento das casas vazias e abandonadas a banca a banca concedia massivamente créditos à habitação para isso endividava-se junto dos bancos alemães e franceses e daí resultou a maior parte da dívida externa portuguesa que não é do Estado mas sim dos bancos o sistema financeiro abandonou assim definitivamente o crédito aos setores produtivos da economia Portugal torna-se cada vez mais dependente produz cada vez menos daquilo que precisa o que consome é cada vez mais importado com a crise financeira internacional este castelo de dívidas desmorona-se o desemprego gera despesa social e diminui a cobrança fiscal os impostos sobre o consumo geram pobreza e contraem a produção os serviços públicos degradam-se rapidamente as perdas dos bancos privados são socializadas sob o regime da dívida a própria democracia política é ameaçada de chino e ameaçada eu e ameaçada e ameaçada e ameaçada e ameaçada Legenda Adriana Zanotto